Quem é alguém de bem, não trai o amor que desce Eu venho, quem diz muito o que vai, não vai, se como não vai Não vem, quem de dentro de cima não sai, vai morrer sem amar Aí vem, o dinheiro de quem morre não vai, é o trabalho que tem Aí vem, capoeira que é bom, não cai, não se um dia ele cai Aí vem, capoeira que é bom, não cai, não se um dia ele cai Amaiu